Uuuu, gente, as coisas, as coisas, a cada dia que passa, nós temos novas notícias, e as coisas, uma coisa está atropelando a outra, pela importância, pelo absurdo que vem acontecendo, e nós, de olhos abertos, podemos assistir como um país, como uma nação, como um continente, como a Europa, está indo para o pau, gente, e de olhos abertos, e o pessoal deixa acontecer, o povo deixa acontecer, do sul ao norte, do leste ao oeste, vocês estão vendo alguma reação do povo em grande estilo? Tem, tem, sim, tem umas manifestações, mas pequenas, gente, pequenas, pequenas, a grande maioria pensa, ah, nada vai acontecer, enquanto isso a nossa indústria, ó, é, a nossa indústria vai pro pau, gente, e sabe o quê? Que indústria vai ser mais atingida? A pequena e a média, porque a grande, ela age internacionalmente, e ela tem a capacidade, porque tem fábricas no mundo todo espalhado, se num país, que nem agora aqui na Alemanha, sobre o qual eu vou falar, está indo mal, eles baixam a produção, ou até fecham aqui e aumentam lá, certo? Enquanto uma empresa pequena, média, eles vão pro pau, gente, eles não tem como sair, como se salvar, eles vão indo pro pau. Escutam só, desculpem, mas isso me irrita, gente, isso me irrita porque acontece dentro de alguns meses, que um governo consegue acabar com a indústria e deixar a população muito mais pobre, e nada acontece. Nós temos, voltamos a esse caminho há mais tempo já, né, gente, há mais tempo, isso não veio agora de seis meses, sete meses pra cá, mas os últimos seis a sete meses deram uma empurrada nisso, que talvez a gente poderia sentir nos próximos anos, não, a gente já sente hoje. Pela má administração, eu só posso me respeitar, má administração dos nossos governos aqui, pelas decisões erradas, completamente inúteis, ao meu ver, uns e outros vão dizer, ah, nós temos que apoiar, nós estamos indo certo, é, deixa a indústria indo pro pau, Caio, não tem problema, importante que nós estamos sendo, fazendo tudo certo e que a gente não apoia esse lado, enquanto a gente busca as mesmas coisas de um outro lado que a gente também condenava até há pouco tempo. Pois é, a Alemanha como localidade industrial está gemendo sobre os altos preços da energia. Se vocês estão novos aqui, por favor, você assiste também os outros vídeos sobre os quais assuntos, eu já falei, monte, gente, monte, os preços de energia, desculpem. Agora vem dados, né, gente? Estão sentados, agora vem dados da nossa querida Alemanha. Um quarto das empresas já reduziram a produção. Um quarto das empresas. Ou se deslocaram para o exterior. Os altos preços da energia estão forçando cada vez mais empresas na Alemanha a reduzir sua produção ou mesmo a abrir mão de ramos inteiros de seus negócios. Um total de 16% das empresas industriais seriam forçadas a tomar tais medidas. Para as empresas de energia intensiva, a proporção era duas vezes maior. 32%, gente. Um terço da indústria. Um quarto das empresas, particularmente afetadas pelos altos preços de energia, já reduziram a produção ou relocalizaram a produção para outros países. Outro trimestre está atualmente implementando essas etapas. Metade das empresas afetadas está planejando reduzir ou relocalizar a produção. Isso é rapidinho, gente. Isso é rapidinho. Vão fechar as portas, vão indo para outro lugar. Se eles ainda têm uma filial ou tal, vão fechar, gente. E o pessoal vai ficar na rua e fica quieto. Me parece que essas pessoas não têm essa visão. O que pode acontecer se nós continuamos nesse caminho? Acho que poucas pessoas se interessam ou eles não podem se imaginar. Não têm essa visão. Só pode ser, né, gente? Só pode ser. Cada vez mais empresas estão desistindo de sua produção na Alemanha. Devido ao forte aumento dos preços da energia ou reduziram suas operações comerciais, o que significa cerca de 3.500 empresas de todos os setores e regiões do país. Essas notícias eram do início desse mês, gente. É porque já faz muito tempo que... Por que você sempre atualiza a gente? Por que você agora traz notícias do início? Porque novos dados, novos dados, a gente ainda não tem. Entende? Esses dados, a gente tem dificuldades de encontrar. Porque ninguém gosta de falar sobre isso, né? E as mídias também, a gente veja um artigo pequeno lá, um ali, e a gente vai ter que juntar. E nesse sentido, os dados atuais são esses, gente. Por isso eu não tenho dados de anteontem, vamos dizer assim. Mas, eu também disse pra vocês que no início, os dados são do início de agosto, né? No início também se falava que a gente podia chegar aqui na Alemanha, numa inflação de 10%. Agora, os primeiros já falam de 15%, certo? Nós já falamos antes disso, né? E, já que esses dados são do início desse mês, quando se falava de 10% de inflação, e agora já se fala de até 15%, imagina a situação dessas indústrias. Muitas empresas não têm outra escolha se não fechar ou relocalizar a produção para outros locais. As indústrias intensivas em energia são particularmente afetadas. Aqui os números são consistentemente duas vezes mais altos que a média da indústria. Um total de 32% dessas empresas de energia intensiva estão considerando reduzir a produção ou, parcialmente, descontinuar as operações comerciais. Você sabe o que significa isso para um país industrializado, que nem na Alemanha? Queda livre, gente. Queda livre. E vocês sabem, quando um país começa a ficar naquela assim, tonto, e começa, de repente, a cair, nada mais segura. E, por isso, é tão importante levar essas informações para mais gente, para o povo acordar, gente. Pouco menos de um quarto dessas empresas, ou seja, um total de 8%, de todas as empresas com uso intensivo de energia, já implementaram tais medidas. Então, 8% de todas as empresas de energia intensiva na Alemanha, já colocaram essas medidas, implementaram essas medidas. 8%. Outros 10% das empresas de energia intensiva estão, de acordo com as suas próprias informações, em um processo de mudar. Então, já são 18%, quase 20% das empresas que estão a esse caminho. E outros 14% têm tais etapas em seu planejamento. Quer dizer, 8% já fizeram. Outros estão a caminho. Outros, quantos? Outros 10% a caminho. E mais 14% estão planejando. Então, pensam bem. 8%, 10%, 18%, mais 14%, 32%. Um terço da indústria intensiva aqui na Alemanha tem planejado, ou já aconteceu, de fechar parte de certos setores, ou de levar para outros lugares. como a gente pode acabar com mais rapidez com um país que nem a Alemanha? Dentro de poucos meses, eles têm um corte total e um terço, gente. Uns e outros vão dizer, ah, caiu, beleza, né? Nós não vamos ter mais tantas emissões. É, emissões de CO2. Outros vão dizer, ah, caiu, beleza, porque essa indústria intensiva, se eles não usam mais, fica mais para nós, gente. Então, deixa eles fecharem, deixa eles saírem, né? Deixa que ser de três empresas, uma que sai, fecha as portas, mas sobra mais energia para nós. Meu Deus do céu. Nós estamos na plena queda. e eu caio de olhos abertos tentando informar, levar cada vez mais informações para vocês, também para as pessoas que vivem aqui. Gente, um forte abraço aqui do Absurdo de Salmão no Coração. É difícil ver um país que nem esse quebrar em pedaços. Doe muito, mas outros dias virão, né, gente? E a gente, nós temos um certo passado. eu, vocês que já passam de uma certa idade, nós já superamos muita coisa, né? Se eu tivesse esse pensamento, mesmo pensamento hoje, e tivesse com 25 anos, eu ia pensar de forma totalmente diferente, com mais medo, tal. Mas eu já passei muitas coisas na minha vida e isso faz com que isso me ajuda a passar também o próximo futuro. mas, gente, a gente também percebe que um pequeno grupo, a gente conhecia isso de, 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 desculpe, mas a gente conhecia isso de países mais pobres, que um pequeno grupo mandava e acabava com o comércio, com a indústria, aquilo que eles tinham. Eles podiam mandar nesse país como quiseram, através de investimento, através de tirar o investimento, Acabar. Mas, que eles também acabam facilmente, não vou dizer que eles não conseguem acabar, mas facilmente com um país rico que nem a Alemanha, com um continente europeu, tão facilmente. e o povo ainda levando junto, apoiando, em grande parte, isso é uma coisa que eu nunca participei, nunca vi na minha vida, nunca podia imaginar, mas, no passado, o que que a gente não podia não imaginar que aconteceu também? Hoje em dia parece assim que tudo está assim, gente. Ah, não posso imaginar, mas acontece, e rápido. Mão no coração, forte abraço, até mais, gente.